A Tracan FPT foi escolhida por mim e pelo conselho do condomínio por vários esquisitos. O condomínio Vancouver tem 20 andares, então o gerador aqui para nós é de extrema importância. As especificações técnicas desse equipamento que nós adquirimos em relação a outros equipamentos, se sobressaiu em muitos esquisitos. Essa empresa nos deu um respaldo muito grande em questão de qualidade, em questão de desempenho da máquina e por isso estamos muito felizes de ter adquirido esse equipamento da Tracan FPT.